Moradores do Cristo Redentor em Ribeirão cobram implantação de redutores de velocidade e faixa de pedestres no bairro. Segundo eles, motoristas abusam e o risco de acidentes aumenta. Ao redor da praça onde a criançada brinca e da UBS não tem faixa para auxiliar os pedestres na travessia. Nas ruas de acesso à creche e à escola também não há. Os carros sobem e descem aqui numa velocidade em torno de 60, 70 por hora até 80. Não tem redução de lombada e não tem faixa de pedestre. Então não tem que ter uma lombada aqui, uma lombada aqui em frente à escola, em frente à creche, uma aqui em frente ao postinho. Nas principais ruas do bairro, os motoristas não respeitam o limite de 40 km por hora e abusam, já que o asfalto é novo. Porém, o ato irresponsável pode causar acidentes graves. Eu acho que daqui a pouco, quando essa creche estiver pronta, estiver liberada para as crianças estudar, a movimentação de vínculos de pessoas de manhã, na parte da tarde, na hora do almoço vai ser enorme. Esse engenheiro concorda que a falta de redutores e faixas de pedestres coloca os moradores em risco. A sinalização até das ruas não está ruim, mas uma sinalização, redutores de velocidade, para que as pessoas tenham o hábito de diminuir a velocidade quando chega próximo disso aqui. A população também reclama da velocidade desenvolvida pelos motoristas aqui na Avenida Maximilian Maggione, a principal via do bairro. Também não tem lombada nem redutores e os pedestres estão sofrendo bastante. A gente pode observar que tem pessoas com necessidades especiais que, por não ter faixas de travessia, não ter indicadores, não ter talvez até um semáforo de temporizador, as pessoas têm muita dificuldade de travessia para a área comercial. Os moradores já procuraram a Transerp e até agora esperam uma solução. Já peguei aquela solicitação, já imprimi também pela internet, já enviei para eles, já fui lá, já entreguei e até agora nada. Aqui já fazia um ano, o bairro já tem um ano e não tem uma lombada no bairro. A mesma situação preocupa os moradores do Ribeirão Verde na zona leste da cidade. A Avenida Antônia Mugnato Manissec foi duplicada e o asfalto está um tapete. Porém, sem redutores de velocidade, os motoristas estão abusando. Está uma pista de corrida, está fácil para andar, então não tem respeito, tem sinalização para pedestre, está bem sinalizado. Mas se não tiver algo que mexa de fato com o motorista, mexa de fato com o pessoal, isso não vai mudar. André Costa para o Jornal da Clube. A Transerp informou que vai encaminhar uma equipe do Departamento de Sinalização Viária para verificar as atuais condições da sinalização existente. Se for constatada a necessidade de complementação da sinalização, o serviço será incluído na programação. A Avenida Antônia Mugnato Manissec de Sinalização Viária